Fala aí galera, beleza mano? Eu não sou muito de gravar esse tipo de vídeo né, de atualização e tals, mas um monte de gente tá me perguntando sobre essa atualização que vai ter, que os criadores de conteúdo geralmente tem acesso né, e como eu virei um agora né, eu vou ter que mandar esses vídeos sobre essas coisas. Então, na atualização de hoje a gente vai falar sobre as atualizações que vão vir no meio de setembro, tava programado pra vir dia 8, mas como vocês vão ver nesse vídeo né, infelizmente a atualização foi adiada, mas tem alguns pontos positivos viu, então bora pro vídeo né. E a primeira coisa que os desenvolvedores quiseram deixar claro, como vocês vão ver na print né, eu vou dar uma traduzida legal pra vocês entenderem, a atualização do meio de ano foi adiada pra o meio de temporada né, o inglês já fica top, foi adiada pra o meio de setembro, que antigamente tava programada pra ser dia 8, mas eles também vão introduzir uma série de novas funções que vão ser, tipo, vão ser adicionadas pro jogo junto com essa atualização, eu não tenho exatamente certeza de como é que vai ser essa adição né, mas se tiver mais informações antes de eu postar esse vídeo eu vou deixar aí junto com o vídeo, beleza? E eles vão introduzir uma melhoria no sistema de clubes e sistema do time, tipo, time do time que você faz grupinho e tal, no meio da partida, e é bem isso né, eu não tenho muita expectativa em relação a essa parte do time do clube, porque o sistema já tá bem daorinha, tipo, mas tem algumas coisas que eles podem adicionar né, bora ver. E a terceira parte vai ser, eles vão introduzir um novo item que vai, tipo assim, te dar acesso a escolher a passiva que tu quiser mano, isso daqui vai ser uma das melhores coisas que tem, tipo, pra adicionar, porque eu fico muito bravo que eu tenho a SCA de nível 10, a nível 9, já faz muito tempo, e só depois, tipo, de 1, 2 meses que eu finalmente conseguir pegar a passiva dela, esse item vai poder fazer tu escolher qual a passiva que tu quer. É que nem o Coringa de ponto de poder, tá ligado? Tu pode escolher quantos pontos de poder tu quer pra qual personagem, mas enfim né, eu tô muito animado. E essa parte aí da quarta, que é o sistema de MVP e de carreira, vai ter mais ainda informação né, isso aí já tá confirmado faz um tempinho, tá ligado? Não sei se vocês sabem, eu vou deixar uma imagem pra vocês verem aí, e esse sistema aí já não é novidade, tá ligado? O perfil de carreira vai tá disponível, e agora, aparentemente, tu vai ganhar mais recompensas por ser o MVP do teu time, tá ligado? Isso daí é o que bastante gente quer, porque tu não é recompensado por carregar teu time nas costas né, e as costas já tão ficando pesadas, tanta gente que eu já carreguei né. Mas enfim, e a quinta parte vai ser uma coisa que muita gente no nível mais alto de gameplay tá pedindo, vai ter uma melhoria nos testes que eles vão fazer em relação ao balanceamento dos personagens né. Porque a chemistry já tá quebrada pra um caramba, e eles tavam pensando em buffá-la mais ainda, e como tá aí nessa imagem, o buff da chemistry vai ser, tem uma grande chance dele ser cancelado, tá ligado? Tanto que eles até fizeram uma enquete no server do Discord, então vão lá, votem que a chemistry tá quebrada e não sei o que mais lá, e façam aí o que vocês quiserem né. Mas, uma informação também que eles compartilharam, não vai fazer muita diferença né, mas o buff que a chemistry ia ter seria uma redução no tempo de ultimate, tá ligado? Ela iria carregar mais rápido, seria o mesmo tempo de carregamento da ult da IA, e eles poderiam combar a cada tipo, um minuto, isso é muito OP mano, pra quem não sabe né, a ult da IA é uma das ult mais fortes do jogo, Aí quando ela recebe o nano boost da chemistry, ninguém para ela, tipo, ninguém, isso é absurdo cara. E a ultima parte ali né, todo bug que foi reportado e reclamado da season 2, vai tentar ser corrigido, tá ligado? Isso é uma parte muito crucial, porque eu não aguento mais bugar, tipo, nesse mapa aqui por exemplo, que tá na gameplay, eu não aguento mais bugar nesse mapa. Toda hora que tu pega uma chemistry, dá um pulinho, usa a habilidade dela, tu começa a sair voando, e isso vai ser consertado quando esse mapa for melhor desenvolvido, e obviamente vai estar nessa atualização né. E é bem isso né, eu tô muito animado pra essa parte de correção de bug, tô muito animado pra parte de MVP, e pra parte do novo item. Deixem aí nos comentários pra que vocês estão animados né, mas em relação a uma coisa que muita gente tava pedindo também, e não tinha muita certeza sobre isso, é o sistema de ranked. Eu perguntei pra um dos donos do desenvolvedores né, um dos administradores da comunidade, em relação ao sistema de ranked, e talvez, muito provavelmente na verdade, infelizmente, o sistema de ranked vai ser adiado até o início da season 3, pra quem não sabe, é tipo daqui a um mês, tá ligado? É, porque eles estão tentando acertar, tá ligado? É, o sistema de ranked é um sistema bem, bem popular em vários jogos, e ele pode ser bem, e ele pode realmente estragar o jogo se o sistema não for muito bem otimizado, e é por isso que eles estão contatando muitas organizações, pra eles poderem melhorar né, os padrões do sistema de ranqueado. Então, basicamente, eles vão adiar o sistema de ranqueado, mas em compensação, vai ser um sistema mais desenvolvido e tal, em relação também às outras atualizações né, muitas atualizações que vão ser adiadas, provavelmente vão ser, é, mais desenvolvidas durante esse meio tempo, tá ligado? Então, dá pra gente esperar, dá pra gente esperar uma situação muito melhor. É, em relação também a outra coisa que muita gente perguntava, é o sistema de 5v5, que foi anunciado no vídeo que eles postaram de questões e respostas à comunidade, é, e o sistema de 5v5, é, não tem nenhuma data de lançamento, porque não é realmente uma prioridade. A prioridade, a prioridade, a prioridade dos desenvolvedores no momento, é, tipo, refinar o sistema de 3v3 e completar o sistema de ranqueado, tá ligado? E isso é o que muita, muita gente mesmo quer, que é basicamente o sistema de ranqueado, mano. Aguenta um pouquinho aí que esse 5v5 vai vir, depois que todo mundo já tiver, não aguentar mais jogar ranqueado, e não aguentar mais zupar seus personagens de nível máximo com o sistema de MVP, e o sistema de escolher passiva, tá ligado? Então, é isso aí, mano. Vale lembrar também, outra coisa que muita gente queria, era o sistema de lançar, desculpa, não é nem o sistema, de lançar o jogo pra Play Store. E, bom, o sistema pra Play Store, o lançamento pra Play Store não é exatamente uma das coisas que vai acontecer bem, tipo, nesse exato momento, né? Infelizmente vai demorar lá pra outubro, pra novembro, talvez nem saia esse ano, mas eles tão conversando, tá ligado com a Play Store, e a gente pode esperar essa atualização vir até o fim de 2022. Então, fiquem ligados, viu? Porque não tá tão longe assim quanto vocês pensam, e esse ano vai passar bem rapidinho. Então, era esse o vídeo, galera. Espero aí que vocês tenham gostado de verdade, mano. É, eu não sei, eu, essa daqui é, tipo, a minha primeira vez falando sobre esse tipo de coisa. Então, espero que vocês não se incomodem muito com o meu nível de qualidade de contar as informações e tals. Mas, se vocês tiverem gostado, já deixa aquele like, né? E comenta aí o que vocês acharam da atualização, se estão animados pra MVP e tals. E era isso mesmo aí, valeu aí, falou, mano. Então, vamos lá.